Uma senadora que surgiu como opção eleitoral de uma terceira via cheia de atritos e confusões. Uma candidata que entrou na campanha presidencial sem o apoio integral do próprio partido. Um nome que saiu das urnas maior do que entrou, mesmo sem chegar perto de ameaçar os favoritos. Uma aliada de segundo turno que subiu no palanque e trabalhou abertamente para derrotar o atual presidente. Uma figura relevante que agora define sua participação no futuro governo, num encaixe político que leva em conta cálculos para o presente e para o futuro. Eu sou Conrado Corsalete e este aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Suzana Souza e estou aqui com Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta no começo da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Quinta-feira, 15 de dezembro de 2022, dia em que notícias de bastidores publicadas por uma série de órgãos de imprensa apontam para a definição do destino de Simone Tebet no governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. O jornal Estado de São Paulo, por exemplo, traz um relato segundo o qual o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, disse num jantar realizado na véspera com integrantes do MDB, que Tebet tem lugar garantido na esplanada dos ministérios a partir de 2023. Esse jantar aconteceu em Brasília, na casa do ex-senador Eunício Oliveira, do MDB do Ceará, político que agora foi eleito deputado federal. Eunício, que já foi ministro das Comunicações do primeiro governo Lula, em meados da década de 2000. A própria Simone Tebet estava nesse jantar, e dali saíram comentários sobre o destino da senadora, que está de despedida do Congresso depois de ter sido candidata à presidência nas eleições de outubro, eleições estas que projetaram seu nome nacionalmente. É por isso que saber o que a Simone Tebet, do MDB, vai fazer a partir de agora, interessa não só à imprensa, mas também ao meio político. E quais cartas estão na mesa, neste momento, há dias da posse do novo governo? Simone Tebet, política sul-matogrossense, de 52 anos, participou da equipe de transição, no grupo de trabalho voltado à área de desenvolvimento social. Ela apareceu pouco presencialmente no prédio do CCBB, o Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília. Preferiu fazer o seu trabalho por videoconferências. Segundo o jornalista Guilherme Amado, do site Metrópolis, foi uma decisão estratégica. A ideia era evitar aparecer muito. Uma descrição pensada por quem projetava um lugar garantido de destaque no futuro governo. Tebet negocia o cargo de ministra do Desenvolvimento Social, pasta responsável pelo principal programa social do país, o Bolsa Família, que mudou de nome no atual governo para Auxílio Brasil, mas que, a partir do ano que vem, vai voltar a se chamar Bolsa Família. Mas aí surgiram alguns entraves. Um desses entraves é o espaço que o MDB vai ter dentro do novo governo Lula. O partido de Eunício Oliveira se adiantou para dizer Olha, se a Simone Tebet foi indicada ministra, não vai ser uma ministra do MDB. Vai ser uma ministra da cota pessoal do presidente eleito. Então, o MDB vai poder negociar mais espaço no futuro governo, sem contar o Ministério do Desenvolvimento Social. Esse é um clássico das negociações para a formação de governo. O que é cota do aliado? O que é cota pessoal do presidente? É normal da política. São os políticos dividindo o poder para governar. Afinal, no Brasil, ninguém é eleito presidente com maioria garantida no Congresso apenas com o próprio partido. Segundo a jornalista Andréa Sadi, no seu blog no site E1, o jantar da quarta-feira à noite na Casa do Eunício, em Brasília, avançou na resolução desse problema das cotas, consolidando a possibilidade de Tebet ser mesmo a ministra do Desenvolvimento Social. Sadi entrevistou o presidente do MDB, Baleia Rossi, que disse o seguinte para ela, abre aspas, Todo mundo reconhece a importância da Simone. Essa história não existe. A Simone é ministra da cota do partido e ajuda o país numa área em que se identifica, como o Desenvolvimento Social. Fecha aspas. No mesmo jantar, os integrantes do MDB se queixaram ao vice-eleito, Geraldo Alckmin, de um outro entrave e a confirmação da Tebet no Desenvolvimento Social. Existem resistências de setores do PT, partido do presidente Lula. Também, segundo informações de bastidores, esses petistas querem manter o controle de uma área historicamente ligada ao partido. Eles veem ainda um risco de ceder o controle da área social a uma potencial rival nas eleições presidenciais de 2026, daqui a quatro anos. Tal visão tem lá suas limitações, como mostrou uma reportagem do jornal Folha de São Paulo publicada nesta quinta-feira. Isso porque o Bolsa Família já está intimamente associado ao PT e ao Lula. Programas assim, afirma a reportagem, acabam tendo mais laços com o presidente da república do que com o ministro que toca o dia a dia. É claro que, para Tebet, atuar na área pode ser sim um ganho de imagem. E ela já sinalizou que não vai aceitar um ministério decorativo. Sim, partidos e políticos pensam no presente e pensam muito no futuro. Afinal, o jogo se dá não apenas com quem tem poder, mas também com quem tem perspectiva de poder. Nascida em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, Simone Tebet é filha de Rames Tebet, ex-presidente do Senado, que morreu em 2006. Ligada ao agronegócio, foi deputada estadual, prefeita de sua cidade natal, secretária estadual de governo, vice-governadora sul-mato-grossense e, a partir de 2015, senadora da república. Ela ganhou destaque por sua atuação na CPI da Covid, que investigou as ações e omissões do governo do presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia que matou quase 700 mil pessoas no Brasil. Simone Tebet acabou por se transformar no nome da chapa da terceira via na disputa presidencial de 2022. Tudo isso depois de muita confusão e pouca perspectiva de voto por parte desse grupo político. O presidente Jair Bolsonaro, na sua tentativa de reeleição, já vinha amealhando o eleitorado da direita. Com a máquina na mão, dificilmente seria desbancado dali. À esquerda, o Lula estava com os direitos políticos recuperados, com as condenações da Lava Jato anuladas. Também seria muito difícil crescer por ali. A terceira via, que reunia políticos da centro-direita, tinha os tucanos João Dória e Eduardo Leite no páreo. A Tebet corria por fora. Mas o PSDB não se entendeu. E a vaga ficou para ela. Na campanha do primeiro turno, a Tebet não embarcou num discurso muito propagado pela terceira via. Um discurso segundo o qual Bolsonaro, um político de extrema-direita, e Lula, um político de centro-esquerda, se equivaliam. Ela dizia abertamente que Bolsonaro era um risco para a democracia, mas também não poupava Lula. Só não colocava os dois no mesmo barco, na falácia dos dois extremos. Tebet acabou em terceiro no primeiro turno, com quase 5 milhões de votos, pouco mais de 4% dos votos válidos. No segundo turno, nem esperou o seu partido, o MDB, se posicionar. Declarou logo o apoio ao Lula, sob o argumento que já usava antes. Bolsonaro era um risco para a democracia e para os avanços sociais obtidos a duras penas no país. Ela subiu em palanque, fez campanha aberta, trabalhou mesmo pelo Lula. O petista ganhou do Bolsonaro numa votação apertadíssima, a mais apertada da história, aliás, com uma diferença de pouco mais de 2 milhões de votos. Lula não esconde o quanto é grato à senadora. Ela apareceu logo no começo do discurso do petista, assim que o resultado das urnas foi confirmado em 31 de outubro. Primeiro, eu quero cumprimentar cada companheiro, cada companheira que está aqui atrás, que tiveram um papel importante nessa campanha. Sobretudo, as pessoas que vieram no segundo turno, como a companheira Simone, que foi candidata pelo PNB. Mesmo com pouco voto, o capital político da Tebet cresceu muito desde então. Ela saiu de uma campanha que não foi apoiada integralmente, nem sequer pelo próprio partido, para virar um nome nacional. Daí vem, portanto, esse alegado receio do PT olhando para 2026. PT, que é um partido que nunca deixou de lançar candidato próprio, desde que as eleições presidenciais voltaram a ser realizadas no Brasil, após a ditadura militar. E o Lula vem dizendo que não vai disputar reeleição, o que abre todo um leque de possibilidades para petistas e não petistas. Esse alegado mal-estar entre o PT e Tebet ganhou tração na segunda-feira agora, na diplomação do Lula no Tribunal Superior Eleitoral. A Tebet não apareceu na cerimônia, dizendo que já tinha compromissos marcados no seu estado natal. Na quarta-feira, ela se despediu do mandato do Senado, num discurso no qual deixou em aberto o seu futuro. Da minha parte, despeço-me agora hoje do Senado Federal, mas não da vida pública. Não sei onde a vida vai me levar, mas farei política enquanto viver. Como cidadã, como professora, como advogada, repito onde quer que a vida me leve. Lutarei e continuarei a lutar. Por um Brasil sem fome e sem miséria. Por saúde e educação de qualidade. Que devolvam a cidadania e nos retirem desta vergonhosa situação de ser um dos países com maior desigualdade social. A teste da quinta-feira, Lula já havia anunciado o nome de seis ministros. Na Fazenda, o escolhido foi o petista Fernando Haddad. Na Casa Civil, o escolhido foi o petista Rui Costa. Na Justiça, o escolhido foi o Flávio Dino, senador eleito pelo PSB e aliado de longa data do Lula. Na Cultura, ministério que vai ser recriado, a escolha foi Margarete Menezes, cantora que apoiou o PT na campanha eleitoral. Na Defesa, o escolhido foi o José Múcio, que já foi ministro no governo anterior do Lula, foi ministro do Tribunal de Contas da União e passou por uma série de partidos durante a sua carreira política. Foi da Arena, na ditadura, foi do PDS, do Paulo Malofi, foi do PFL, do PSDB e do PTB. Nas relações internacionais, o escolhido foi o diplomata Mauro Vieira. O novo governo deve recriar uma série de ministérios que foram extintos nos governos Michel Temer e Jair Bolsonaro. A expectativa é que a esplanada conte com algo em torno de 35 pastas a partir de 2023. O Lula vem dizendo que o futuro governo não vai ser um governo do PT. Afinal, sua campanha ganhou ares de frente ampla, especialmente no segundo turno, com apoio até de antigos adversários. A indicação da Simone Tebet para um ministério relevante se encaixa nessa promessa. E atende também a uma outra demanda, cuja concretização ainda não apareceu nos nomes anunciados até aqui. A demanda por um primeiro escalão mais diverso, em que as mulheres não sejam, como costumam ser, uma pequena minoria nos cargos de decisão. Integrantes do Parlamento Europeu estão cercados de suspeitas de corrupção, num caso envolvendo o Catar, país sede da Copa do Mundo de 2022. É o chamado Catargate, sobre o qual o Marcelo Montagnini escreveu aqui no Nexo. Marcelo, o que é o Catargate e como ele atingiu o Parlamento Europeu? O Catargate é como tem sido chamado o escândalo de corrupção envolvendo integrantes do Parlamento Europeu e o Catar. A promotoria belga prendeu no último final de semana quatro pessoas, entre elas a agora ex-vice-presidente do Parlamento, Eva Kiley, e o marido dela, Francesco Jorge, que é conselheiro no Parlamento. Eles foram presos sob a suspeita de corrupção, lavagem de dinheiro e filiação à organização criminosa. As autoridades encontraram ao menos um bilhão e meio de euros em espécies, em malas e sacolas. E apreenderam também computadores e telefones. Também encontraram informações de dez funcionários do Parlamento que tiveram os acessos em formatos congelados para evitar o desaparecimento de dados necessários para a investigação. Os promotores afirmam que pessoas em posições estratégicas no Parlamento Europeu receberam grandes quantias de dinheiros usam ofertas de presentes substanciais do país sede da Copa do Mundo, em troca de influência em decisões e ajuda na tentativa de melhorar a imagem do país, que está desgastada por causa de casos de violação de direitos humanos e de trabalho escravo. E, Marcelo, como o escândalo é usado pela extrema-direita na Europa? Então, a extrema-direita tem uma plataforma política nacionalista e, portanto, critica a União Europeia com suas regras supranacionais. O escândalo de corrupção envolvendo uma figura relevante do Parlamento Europeu e sendo ela de centro-esquerda foi um prato cheio para os líderes da extrema-direita como a deputada francesa Marine Le Pen e o primeiro-ministro húngaro Victor Orban. Eles têm usado o episódio para descredibilizar as instituições europeias e, em especial, o Parlamento Europeu, afirmando que a corrupção é a praxe da casa legislativa e que são hipócritas ao se preocuparem mais em apontar os dedos para os outros do que olharem para os próprios problemas. O texto do Marcelo você lê em nexojornal.com.br Pesquisadores americanos anunciaram, nesta semana, um avanço importante na fusão nuclear. Essa é uma técnica que tem potencial para ser usada na geração de energia e, se for viabilizada, vai poder substituir fontes que hoje emitem gases poluidores e contribuem para a crise do clima. O César Gaglione escreveu um texto sobre fusão nuclear na Ponto Futuro, dias atrás. Hoje, ele explica para você o que foi anunciado nesta semana e qual é o potencial da fusão nuclear. Cientistas do laboratório Lawrence Livermore, ligado ao governo dos Estados Unidos, conseguiram atingir o ponto de ignição em uma reação de fusão nuclear. Isso significa que o reator gerou mais energia do que consumiu por alguns segundos. Mesmo tendo sido uma reação de curta duração, essa conquista é um passo importante para o desenvolvimento de reatores de fusão nuclear em larga escala, que em algumas décadas poderiam ser usados para gerar grandes quantidades de energia 100% limpa e barata, que não contribuam para o processo de mudanças climáticas. Isso ainda vai demorar para acontecer, então as medidas para reduzir hoje as emissões de gases de efeito estufa ainda são importantes, mas esse marco mostra que as pesquisas estão na direção certa. Outros países, como a Coreia do Sul e a China, já conseguiram resultados semelhantes, o que mostra que agora a questão gira muito mais em torno de avanços na engenharia para que as reações durem mais tempo do que necessariamente em questões da física nuclear. Hoje, as usinas de energia nuclear usam a técnica de fissão, quebrando átomos de metais pesados no meio. A fusão nuclear funciona a partir da junção de dois ou mais átomos para gerar energia. Esse processo é o que faz o Sol gerar a luz e o calor necessários para a vida na Terra existir. O que os cientistas estão querendo fazer é reproduzir em menor escala esse fenômeno natural. Quando a tecnologia chegar no ponto certo, vai ser possível gerar a electricidade que uma grande cidade gasta em um ano usando alguns poucos copos d'água. O texto do César você lê em nexojornal.com.br barra ponto futuro. O fim de semana já está no horizonte, então é dia de Gama Revista no Durma com Essa. A sessão traz dicas culturais que vem da newsletter Achamos que Vale. Olá, aqui é Isabelle Moreira Lima, editora da Gama Revista. Para começar as nossas dicas de hoje, tem um documentário sobre o comediante Paulo Gustavo, o filho da mãe. A Dea Lúcia Vieira Amaral, a mãe do humorista, é a grande voz do filme Filho da Mãe, que estreia agora, em 16 de dezembro, no Prime Video. Ela apresenta o filme na companhia do viúvo de Paulo, o médico Thales Bretas. Paulo Gustavo morreu em 2021 vítima da Covid-19. E o projeto foi o último a ser assinado pelo comediante, que mostra os bastidores do stand-up que ele fez ao lado da mãe. Cenas da sua vida pessoal e o sucesso da personagem Dona Hermínia, inspirada em Dea, estão no filme. Um livro de contos sobre mulheres e para mulheres é a nossa dica de leitura. São 30 histórias protagonizadas por mulheres com tudo e nada em comum. É a ideia de Rugido, o livro que é lançado agora pela HarperCollins, da irlandesa Cecília Arrein. Nascidos de ditados populares, cada conto usa o realismo mágico para exagerar situações de constrangimento e desejos rotineiros também. Muitas mulheres podem se identificar com o que tem ali. A obra virou série e tem como estrelas Nicole Kidman e Alison Brie. Para ouvir, um podcast para quem ama vinhos e tem sede. Ao som de saca-rolhas e tilintar de taças, a editora executiva e colunista da Gama, Isabelle Moreira Lima, esta que vos fala, ao lado da sommelier Patrícia Brentzel, apresenta o podcast da CBN Que Vinho Foi Esse? Todas as quartas-feiras a gente traz informações valiosas, além de dicas de harmonização e um glossário de termos do mundo do vinho. Na estreia tem indicações de rótulos ideais para o happy hour, para a date e outras ocasiões. A seguir vem dicas para o Natal, o Ano Novo e vinhos de verão. Para quem está em São Paulo, tem uma dica de artes visuais. É a chance de ver a primeira exposição panorâmica da artista mineira Cíntia Marcelli no país. São 49 obras que, por meio de instalações de grande escala, objetos, fotografias, vídeos e cadernos de desenho, trazem temas políticos e sociais. É o caso da obra que dá título à mostra, por via das dúvidas. Nela, um muro invisível feito com fita crepe colada sobre papel vai se revelando com o tempo, a partir do amarelamento do material. Em 2017, a artista de 48 anos representou o Brasil na Bienal de Veneza. Essa mostra no MASP vai até o dia 26 de fevereiro de 2023. Para ouvir, a gente termina a nossa sessão de dicas com um disco de discoteca em francês. Para quem gosta de discoteca, o disco Coeur Encore, da francesa Clara Luciani, é um prato cheio e é perfeito para abrir uma pistinha doméstica improvisada. Além das músicas do álbum Coeur, de 2021, ouça Le Chanteur, que tem um refrão bem arranjado e bem dramático. Ela reedita em francês clássicos das bandas ABBA e Sister Lead, entre outras, e até o hino Sem Defeitos I Feel Love, que aqui vira C'est L'Amour. É muito divertido. Por hoje é isso, mas semana que vem eu volto com mais dicas do Achamos Que Vale. Até lá! Do futuro de Simone Tebet no governo Lula, passando pelo Qatar Gate e pelos avanços na fusão nuclear, e fechando com as dicas da semana da gama revista, durma com essa. Com o roteiro de Conrado Corsalete, produção de Letícia Arco Verde e Suzana Souza, participações de Marcelo Montanini, César Galeone, Isabelle Morena Lima e edição de áudio de Luiz Serafim, termina aqui mais um Durma Com Essa. Amanhã é dia de extrato da semana. O Nexo traz pra você as principais notícias dos últimos dias. Até mais!